Acabou se transformando num ginásio de esportes, mas realmente mantendo a arquitetura original. Olha, belo voo pra Barra Alta, em seguido de uma dominação traseira com o Stauder. Belo Ginger também, largando bem alto. E aí, um giro de sola com um movimento de largada. E aí, que pena, a Elizabeth Sides largou errado e não conseguiu retomar a Barra. Estava indo muito bem. Impressionante. A única que não caiu até agora foi a Jessica Lopes, da Venezuela. Verdade. Olha agora. Realmente uma pena. Aí agora ela faz um Jäger muito bem realizado. Passagem pra Barra Baixa, movimento que a gente chama chinesinha, é um voo pra Barra Alta. Um giro de sola com uma pirueta, um pouco desequilibrado. E uma saída em duplo mortal com uma pirueta. Ok. Obrigado.